Você estava bem indignado já com as coisas na bagueira. Muita coisa para mexer? Tem que não é muita coisa para mexer. Tem muitas coisas remexendo. Já estava mexendo. Estou mexendo e já estava pronto. E isso já vem com a preocupação. Vocês têm uma cópia aí do Estatuto da área de hidroalagem? Sim, legal. 70, Cascais. Oi? Dá uma de prazer. Você tem a cópia do Estatuto? Seu. Tem a cópia do Estatuto? Eu conheço, mais ou menos. Eu lhe dei esse Estatuto, essa parte principalmente. Tá bom. Então, seguindo a leitura, o Nogueira. Não sei se todo mundo o conhece, o Nogueira. Nogueira, tá bom. Ah, já se perguntaram também? Então, tá. Então, acho que vamos começar, né? A partir do artigo 100, o capítulo do Direito ao Transporte. Quem quiser fazer intervenções e falar a respeito, cada uma das suas sugestões, também, tem um bocado. Aí, ele ergue a mão. É assim? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, a respeito das pessoas com deficiência visual, eu vou fazer a leitura do capítulo do Direito ao Transporte, e depois eu faço as considerações que eu queria trazer à Baira para nós discutirmos. E também, claro, as considerações... E eu gostaria também de fazer comentário sobre a área auditiva, né? Ótimo. E física do idoso, tentando usar a... Por que não? Eu tenho um laptop aqui, se alguém quiser digitar, vou levar uma coisa à disposição. Então, o artigo 100 diz o seguinte, fica segurado o transporte gratuito às pessoas com deficiência em linhas de transporte intermunicipal e em ônibus que compõem as redes integradas de transporte coletivo das regiões metropolitanas, onde estiverem se submetendo a processo de reabilitação ou capacitação profissional mediante o procedimento disposto neste capítulo. Artigo 101. As empresas que esmigoram... Só comigo. Está muito barulho para vocês, querem que pegue a janela? Pelo menos uma delas. Artigo 101. As empresas que exploram, através de concessão, permissão ou autorização do Estado, o transporte coletivo intermunicipal no Paraná, ficam obrigadas a adaptar no mínimo 5% dos veículos das perspectivas próprias a cada ano, excluídas para o evento dessa contagem, os ônibus adaptados no ano anterior. Parágrafo 1º. Entenda-se por adaptação toda a alteração interna e externa do veículo destinada a facilitar o acesso e a locomoção de pessoas com deficiência, especialmente a adequação das dimensões das portas para o acesso do usuário do cadeiro de notas. Parágrafo 2º. Todas as linhas de transporte coletivo intermunicipal deverão possuir ao menos dois ônibus adaptados. Incrível, né? Ela em cima fala assim, por exemplo, que eu acho que é uma coisa. Parágrafo 3º. As empresas que exploram o transporte coletivo rodoviário intermunicipal fornecerão tabelas indicando horário e circulação dos veículos adaptados ao Conselho Municipal, de assistência social e as associações representativas dos deficientes físicos de cada região. Não sei como é que os deficientes físicos. Artigo 102. Os beneficiários de que trata este capítulo deverão promover a reserva de passagem quando se tem antecedência mínima de três horas de embarque, nos casos de rir e transporte coletivo intermunicipal. Artigo 103. A empresa... É um absurdo, né, Joaquim? Vamos anotar aqui a letra J. Artigo 103. A empresa transportadora que recusar o passe livre a qualquer contexto, comentará a infração com as seguintes penalidades vencidas à ordem. 1. Suspensão de concessão e intermissão. 2. Multa de 100 a 1.000 o firme, que é a unidade de referência. Parágrafo 1º. As multas serão diárias e progressivas e deverão ser aplicadas em dobro para os casos de reincidência. Parágrafo 2º. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados a fundo estadual da pessoa com deficiência. Nos termos desta lei... Significa que tem que ter uma argumentação. Artigo 104. As empresas que exploram o transporte coletivo intermunicipal deverão comunicar os estabelecimentos comerciais, onde são efetivas as paradas para as revenções que passarão a operar com o ônibus adaptado para o transporte de pessoas com deficiência, bem como que esses estabelecimentos deverão contar com banheiros e demais instalações de lotado para receber os usuários nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos comerciais de que trata este artigo, que não atenderem ao pedido de adequação, serão substituídos por outros que apresentem condições de resolver os usuários com deficiência. Artigo 105. Somente poderão se beneficiar desta isenção usuários de ação do transporte coletivo, cuja renda familiar per capita não seja superior a dois salários mínimos nacional. Artigo 106. A concessão da isenção à pessoa com deficiência, mediante expedição da carteira específica, será concedida pelo Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, Unidade Organizacional da Secretaria do Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, após análise e conferência dos seguintes documentos comprobatórios. 1. Requerimento de concessão do passe livre em formulário específico, contendo declaração de carência do recurso financeiro pelo interessado, do curador ou recrutante legal, no sentido da renda mensal per capita ser igual ou inferior a dois salários mínimos nacional, juntando o comprovante... É, o meu é que decidido também. Muito bem, né? Juntando o comprovante do rendimento, comprovante do rendimento do requerente e das pessoas com as quais recido, dirigido ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, pelo interessado, do curador ou recrutante legal. Conforme o anexo 1, parte integrante desta lei. Item 2. Laudo médio da agregação, município proporcional habilitado do sistema de saúde, da Secretaria do Estado da Saúde ou da Secretaria de Saúde do município, de domicílio, com identificação do paciente, informação sobre a deficiência, sobre a necessidade de acompanhamento e de eventual nova avaliação, ou se o laudo é permanente, bem como a data de reavaliação e de outras informações, conforme o modelo do anexo 2, parte integrante desta lei, definido pela Resolução 246 de 7 de 4 de 2010, da Secretaria do Estado da Saúde. Item 3. Fica, ficha cadastrada, requerente, desenvolvida pela Secretaria do Estado, do trabalho, emprego, economia solidária, a ser preenchida junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS. Foto 3x4, fotocota da carteira de identidade, fotocota do cadastro da pessoa física, fotocota do compromisso da residência, para o banheiro. Nos casos de deficiência aparente, fica dispensado o laudo previsto no inciso 2 deste artigo. Foto 2. Na hipótese do interessado não ser alfabetizado, o Estado, impossibilitado de assinar, será admitida a impressão digital, na presença do funcionário do órgão autorizador, que fará a dedicação ou a assinatura à roupa na presença de duas testemunhas. Foto 3. A falsa declaração ou controlação de renda mensal sujeitará ao infrator as penas da lei enquanto a perda do benefício. Eu acho que eu não entendi bem isso aí. Acho que depois eu não sei o que. O artigo todo você quer? A questão de duas testemunhas. Quem quiser tem água aqui com o gerente?